O nome dessa música é Construção Civil Que é? Bonitinho, gostei Paco Foda-se O que você vai ser Quando você crescer Nas fotografias O que você vai ver O tempo passa E você vê Que existem coisas Que você nunca Imaginou Que existe sem Eu tenho um emprego Por trabalho Na construção civil Me conta Coisas Que tenho que esperar Entre uma cerveja E outra Se lembra do aluguel Então me explica Como é feliz Eu tenho um emprego Eu tenho um emprego E diz um emprego Para isso Que é o emprego E aí